E a sexta-feira foi de filas em agências da Caixa e longas esperas para atendimento. Milhares de pessoas foram atrás do saldo das contas inativas do FGTS em toda a região. Na agência central de Arassatuba, a fila estava grande. Suzana acordou bem cedo e foi a primeira a chegar. Animada, a fotógrafa aguardava as portas abrirem para sacar o dinheiro das contas inativas. Esse dinheiro vai vir em uma boa hora, que eu tinha muitas contas para pagar, incluindo o imposto da minha casa, luz, muitas contas mesmo, que estavam em atraso. E também o meu celular quebrou, eu estava sem, é a única maneira de eu entrar em contato com a minha filha, com meus irmãos. E agora eu vou comprar um outro celular. Nicea também estava na espera e olha que nem o solzinho atrapalhou a felicidade dela. Todos nós precisamos, numa crise dessa que o país se encontra, né? Então a gente agradece. Todos na expectativa para utilizar a graninha extra da melhor forma, inclusive o último da fila. Vim um pouquinho atrasado, né? Furou o pneu da moto, aí eu vim atrasado. Mas mesmo com o pneu furado, você veio aqui? Sim, vim. Sacar o dinheiro, vai ajudar, né? E depois que as portas se abriram em poucos minutos, a agência ficou assim, ó, lotada. Gente em pé, sentada, todo mundo com a senha na mão para sacar o dinheiro tão esperado. Já está na conta, já. E agora está feliz da vida? Oh, com certeza, né? Estamos aí felizes. Hoje o dia vai ser bom daquele jeito? Ah, com certeza, né? Vamos sair para comemorar, né? No país todo, cerca de 1 milhão 650 mil trabalhadores receberão crédito direto nas contas da Caixa. E mais de 1 milhão e 200 mil poderão sacar usando o cartão cidadão. Quem tem conta poupança na Caixa recebe o valor automaticamente. Já valores até 3 mil reais devem ser sacados nas agências ou em casas lotéricas. Acima de 3 mil reais só podem ser retirados direto na Caixa. A medida provisória, ela estabelece que aquelas pessoas que pediram demissão ou que foram demitidas por justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015 tem direito ao saque dessas contas, que são as contas inativas. Basicamente, a pessoa precisa de ter o cartão da conta ou o cartão do cidadão, documento de identificação com foto, documento válido, e também o documento que deu origem ao saque. Pode ser a carteira de trabalho. Não precisa ter pressa, porque o prazo para todos os calendários é até dia 31 de julho, então não é preciso correria. A pessoa pode se programar para poder fazer o saque. Em Presidente Prudente, o dia também foi movimentado nas agências bancárias. Segundo a Caixa Econômica Federal, aproximadamente 40 mil trabalhadores receberão dinheiro já nesse primeiro saque. E em São José do Rio Preto, no noroeste paulista, o que não faltou hoje foi gente fazendo planos para o futuro. Se tiver, vai ser muito bom pagar as dívidas. Vou fazer um churrasquinho hoje. É, reforçando, nesta primeira etapa pode sacar apenas quem faz aniversário em janeiro e fevereiro. Dá uma olhada no restante do cronograma. Os próximos beneficiários nascidos em março, abril e maio vão poder sacar as quantias no dia 10 de abril. Os aniversariantes em junho, julho e agosto no dia 12 de maio. Já os trabalhadores que nasceram em setembro, outubro e novembro vão poder sacar no dia 16 de junho. Os nascidos em dezembro terão acesso aos saques no dia 14 de julho. Amanhã as agências da Caixa funcionam para atender quem tem direito ao saque. O funcionamento vai das nove da manhã às três da tarde. Já na segunda e na terça-feira, os bancos abrem às nove horas da manhã, ou seja, com duas horas de antecedência.